Olá, foi lançada pelo Ministério da Saúde em Brasília a campanha nacional de vacinação contra poliomielite. O dia D de mobilização acontece neste sábado, dia 15 de agosto, e a meta desta campanha é imunizar 12 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. A campanha também vai abordar a atualização da caderneta de vacinação. O objetivo é manter o país livre da paralisia infantil. Veja como foi. Nós vamos fazer o nosso lançamento da campanha da vacinação contra a paralisia infantil, de mais esta etapa importantíssima para a proteção da saúde das nossas crianças. Dessa enfermidade que o Brasil conseguiu ao longo dos últimos, desde 1990, 26 anos, nós conseguimos, de fato, uma grande vitória. Em 1994, nós ganhamos o certificado de eliminação da polio. Infelizmente, pela presença ainda em alguns países de casos contra a poliomielite, nós não podemos ainda pensar na erradicação total da enfermidade em todo o planeta. É uma meta que nós vamos atingir mais cedo ou mais tarde, mas, por enquanto, nós precisamos intensificar, não permitir que hajam bolsões em que crianças convivem com outras com baixa cobertura vacinal, porque a reintrodução do polimix vírus, que é o vírus causador da poliomielite, ele pode se dar em função ainda da existência de casos nesses países, na África e na Ásia. Portanto, é muito importante que a sociedade brasileira se mobilize, e é exatamente isso que nós estamos hoje anunciando, mobilizando nacionalmente as secretarias municipais, secretarias estaduais, toda essa rede, toda essa rede de apoio que se estabeleceu historicamente no Programa Nacional de Vacinação, contando com a figura não só da Carla Domingos, a nossa coordenadora do Programa Nacional de Imunização, do Cláudio Mairovitch, que é o nosso diretor de Vigilância Epidemiológica, do NARD, a Torio Carlos NARD, que é o nosso secretário de Vigilância, mas com aquele que representa, para valer, esse esforço nacional, hoje está no imaginário da população brasileira, que é o Zé Gotinha, repaginado com o seu escudo, que tem sido o mote das nossas campanhas de vacinação, em todas elas ele está presente, e mobilizando pais responsáveis pelas crianças em todos os cantos, literalmente em todos os cantos, dobradas, curvas, riachos, população ribeirinha, quem a gente puder conseguir atingir para ter, de fato, esse alcance. Eu vou passar primeiro para a Carla, depois eu falo mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos estar falando um pouco da campanha de vacinação contra a poliomielite, atualização da caderneta de vacinação da criança, que é o nosso mote esse ano. Nós estamos, como o ministro citou, há 26 anos sem registrar nenhum caso de poliomielite selvagem no nosso país. Em 1994, o Brasil recebeu a certificação da erradicação da transmissão autóctone do poliomielite selvagem, junto com os demais países das Américas. As Américas foram a primeira região do mundo que conseguiu essa certificação. No entanto, nós estamos avançando. A OMS estima que, em 2020, possivelmente, nós estaremos com a poliomielite erradicada, mas, infelizmente, ainda temos nove países que registram casos de polio nos últimos dois anos. Por isso, a necessidade de continuarmos vacinando as nossas crianças. Com o fluxo de turista, de comércio, há um grande trânsito de pessoas. E, se nós não mantivermos as nossas crianças devidamente vacinadas com o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde, possivelmente nós poderíamos ter reintrodução, como aconteceu em alguns países. Até o ano retrasado, nós só tínhamos três países que tinham casos de polio e, com realmente a diminuição da vacinação no mundo, hoje a OMS declarou a polio como um problema de saúde pública internacional e houve recrudescimento da doença em mais seis países. Então, por isso, é fundamental que as nossas crianças continuem sendo vacinadas, para que nós não tenhamos a reintrodução do poliovírus selvagem no nosso país. Pode passar? Então, nós temos, com essa meta de continuar mantendo o Brasil livre da poliomielite, a nossa meta é vacinar 12,7 milhões de crianças menores de seis meses a menores de cinco anos, com o objetivo de atingir a meta mínima de 95% dessa população-alvo. Com isso, nós esperamos vacinar, no período recomendado pelo Ministério da Saúde, 12 milhões de crianças. Pode passar? Serão distribuídas 16 milhões de doses de vacina. A vacina utilizada durante a campanha será a polioral, que é a gotinha, e serão recomendadas a vacinação para as crianças de seis meses até cinco anos incompletos. Então, quatro anos, onze meses e 29 dias. Então, essas crianças serão alvo da campanha de polio neste ano. Pode passar? É importante frisar, essa é uma vacina segura, ela é bem aceita pela população, mas o mais importante é por que nós temos que fazer campanhas de vacinação. Porque, além de nós protegermos individualmente as crianças, quando nós fazemos essas campanhas vacinando massivamente a população, de um modo geral, ao mesmo tempo, num curto prazo de tempo, nós fazemos com que nós tenhamos a nossa população, que também não está vacinada, protegida. É o que nós chamamos de imunidade de rebanho. Então, essa vacina permite, se garantimos uma vacinação elevada, num curto prazo de tempo, fazer essa imunidade de grupo e, assim, proteger indiretamente, mesmo quem não está sendo vacinado. É uma vacina trivalente, ela contém os três poliovírus que hoje circulam no mundo, o polio 1, 2 e 3. O polio 2, ele já está com meta de erradicação, possivelmente, a partir do ano que vem, a OMS está recomendando que nós passemos a utilizar a vacina bivalente, mas ainda, neste momento, é necessário que continuemos a vacinar com essa vacina trivalente, contendo os três vírus. Ela é recomendada pelo OMS e nós temos que garantir, não só elevadas coberturas vacinais na rotina, mas também na campanha. Pode passar. Desde 2012, o Brasil já se preparando para a erradicação da polio, quando nós só utilizaremos a vacina inativada, que é injetável. Então, nós já estamos vacinando as crianças com o esquema que nós chamamos de sequencial. Nós começamos as duas primeiras doses, aos dois e quatro meses, utilizando a vacina injetável, a polio inativada, e a partir da continuação do esquema, nós utilizamos a vacina oral. Esse esquema, ele é fundamental para que a gente possa garantir uma proteção adequada, individual da criança, nesses primeiros meses, mas também, quando nós estamos utilizando a vacina oral, nós estamos também proporcionando a imunidade de grupo. Por isso, a recomendação do OMS é que a transição da vacina inativada seja sempre sequencial com a vacina oral. Pode passar. Então, esse é o nosso esquema. Na campanha, nós estaremos utilizando a VOP, que é a vacina oral, dos seis meses até os cinco anos incompletos. Na rotina, nós utilizamos a vacina inativada aos dois e quatro meses. Nós fazemos ainda, primeiro, um reforço aos seis meses, e depois vamos continuando fazendo os reforços aos 15 meses, aos quatro anos. Então, é importante que a criança tenha todo o esquema vacinal, porque, senão, ela não está protegida. Às vezes, a mãe acha que tomou uma, duas doses da vacina, não só para polio, mas para qualquer vacina, e acha que a criança já está protegida. Não, ela só estará devidamente protegida quando se completa o esquema vacinal, e, principalmente, quando se tomam os reforços recomendados pelo Ministério da Saúde. Pode passar. Também, nesta campanha, nós estaremos associando a campanha de multivacinação, que é o momento de nós estarmos atualizando o esquema vacinal das crianças. Hoje, o nosso calendário, ele é um calendário complexo, tem 14 vacinas. Todas as vacinas recomendadas pela OMS para a idade da criança, ela hoje está disponível no calendário nacional de vacinação. Então, com isso, faz com que as mães, às vezes, achem que já tomou uma vacina e não precisa tomar outra. Então, diante dessa complexidade, com essas 14 vacinas, muitas tendo duas doses, três doses, um reforço, dois reforços, os pais acabam se esquecendo e achando que já estão com a cadeneta de vacinação completa. Então, é neste momento que os profissionais de saúde vão olhar na cadeneta de vacinação da criança e vão identificar, caso haja alguma vacina que esteja desatualizada, vai ser o momento de nós estarmos atualizando a cadeneta de vacinação. Então, para a campanha de atualização, nós estamos convocando não só as crianças de seis meses até cinco anos, como é o caso da vacinação da polio, mas também convocando as crianças a partir de zero mês. Então, ao momento de nascer até cinco anos incompletos, devem comparecer os postos de saúde. Porque com a carteirinha, sempre com a carteirinha, porque é neste momento que o profissional vai ter a capacidade de identificar algum atraso na cadeneta. Então, a criança de zero a cinco meses, cinco anos incompletos, aparece no posto de saúde. Se ela tiver acima de seis meses, ela toma a vacina polioral indiscriminada para todas as crianças. E da criança de zero até cinco anos, vai ser uma vacinação seletiva, só para aquelas crianças que tiverem com alguma das 14 vacinas do calendário nacional de vacinação desatualizada, que vai se fazer a vacinação. Por isso que é importante, sempre ao chegar no posto de saúde, levar a cadeneta de vacinação. Essa campanha, ela vai ter o objetivo da atualização da cadeneta, de realmente diminuir o risco da transmissão das doenças, que podem ser evitadas, porque quando garantimos elevadas coberturas vacinais, nós evitamos criações de bolsões de pessoas suscetíveis e, com isso, nós fazemos com que as doenças se mantenham eliminadas ou erradicadas, ou principalmente controladas, como é o caso daquelas que não têm meta de eliminação, como é o caso do sarampo, de erradicação da polio, mas que nós precisamos manter controladas, com níveis de transmissão baixíssimos, e a gente só consegue isso com elevadas coberturas vacinais. Pode passar? Então, nós teremos que levar todas as crianças menores de 5 anos para o posto de saúde. Deve-se levar a cadeneta de vacinação, porque vai ser nesse momento que o profissional de saúde vai ter condições de avaliar quem está com algum esquema atrasado. E nós vamos ofertar nos postos recomendados, aqueles que não são volantes, porque algum posto volante, aqueles que funcionam em shopping, que funcionam em supermercados, possivelmente, nesses locais só terão a polio oral. Vai depender de como cada estado vai estar se organizando. Agora, nos postos de saúde, todas as vacinas serão ofertadas para a criança. Pode passar? Nós vamos estar com mais de 100 mil postos de vacinação, os 36 mil fixos do Ministério, junto com as secretarias estaduais e municipais, mas ainda vamos ter os postos volantes. Vão ser envolvidos 350 mil profissionais de saúde, 42 mil veículos. Então, mostrando que é uma grande mobilização nacional em torno da vacinação no nosso país. O período da campanha é de 15 a 31 de agosto. Então, é preciso frisar que o pai deve levar a criança nesse período, porque depois disso, aí nós vamos estar fazendo a vacinação de rotina. vai ter a chance de ser vacinado, mas na rotina. Mas esse período é onde nós vamos poder avaliar o número de crianças que estavam com a caderneta atrasada, quantas crianças nós poderemos atualizar a caderneta de vacinação, e, principalmente, manter a meta da vacinação de 95%. Se o pai deixa para vacinar depois, aí ele vai entrar na rotina, nós ficamos com a meta aquém e nós vamos atingirmos o nosso objetivo. Então, é importante frisar para os pais que é nesse período que nós devemos levar a criança para tomar vacina. E nós temos o dia D, o dia de mobilização, o dia da grande festa do SUS, onde teremos todos os nossos postos abertos, para que a gente possa conseguir fazer uma grande mobilização. aquele pai que tem problema, dificuldade de ir, porque está trabalhando. Então, é o momento de levar a sua criança para ser vacinada e garantir, assim, que nós, já no primeiro dia de vacinação, tenhamos uma elevada cobertura vacinal. Pode passar. E agora eu vou chamar o Bruno, que é o coordenador da área de comunicação, de publicidade, para apresentar a nossa campanha. Obrigado. Boa tarde a todos. A campanha desse ano, a gente tem aí o escudo do Zé Gotinho, que vacinar é proteger, e chamando exatamente a responsabilidade dos pais e mães dessas crianças de até 5 anos para levarem seus filhos para vacinarem. Essa é uma responsabilidade que todos devem ter. A gente está, mais uma vez, divulgando também o aplicativo da vacinação em dia. Ele não substitui a caderneta de vacinação. Ele é um instrumento muito bacana para lembrança. Você se cadastra, tanto você adulto quanto as crianças, e pela idade. E ele vai avisando também o calendário de vacinação completo do Ministério da Saúde. Esse ano, a gente trabalhou com uma forma sempre, obviamente, muito lúdica. O Zé Gotinha é o garoto, propaganda talvez, mais antigo em atuação no país. E sempre muito querido pelas crianças. A gente tem todo esse universo lúdico bastante significativo com essa figura do Zé Gotinha. E ele trabalha de uma forma exatamente espelhada. O espelho que a criança vê os seus pais, o que enxerga no Zé Gotinha e enxerga no seu pai e na sua mãe, exatamente a proteção. Então, essa é a responsabilidade que a gente procura despertar tocando de forma lúdica. Ela é uma campanha de alcance. Ela é um período bastante curto. vai até 31 de agosto, trabalhando em televisão, internet, principalmente, rádio, com o jingle. E tem uma verba de mídia nesse período de 11 milhões de reais. Por favor. Vamos ver o filme. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar pra vacinar. Você vai me ver crescer, com você vou aprender a me lembrar de vacinar. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo federal. É isso aí, Zé Gotinha. Parabéns. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui. Eu tô, inclusive, viu, Renato, pensando em abrir uma comissão disciplinar processante, porque nós estamos tendo aqui uns problemas meio sérios no ministério, sabe? Tem uma certa criatura que anda aprontando por aqui. Venha cá. Ele costuma trabalhar no dia D, no dia da mobilização. Na verdade, trabalha o ano inteiro, mas olha só o que ele andou aprontando. Vocês têm aí a prova do crime? Dá uma olhada. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como a Carla disse, nós temos um desafio. Como nós temos hoje 14 vacinas no calendário nacional de imunização, diferente do que a gente tinha no passado, que era um número menor, era mais fácil para as famílias acompanharem. Hoje nós temos esse desafio da visita domiciliar, da mobilização das famílias, mas da manutenção mesmo da caderneta de vacinação em dia. O Ministério da Saúde conta muito com esse apoio. Na verdade, é uma rede de mais de 100 mil postos, entre postos fixos, postos volantes. No dia 15 nós vamos estar mobilizando uma grande quantidade de brasileiros em todos os cantos. Muitas vezes parece que é simples, mas preservar a cadeia de frio, garantir que essa vacina, desde a sua fabricação até, por exemplo, uma aldeia indígena ou uma população ribeirinha, tendo que viajar horas de barco ou de avião, ela chegue com qualidade preservada. Envolve um esforço de milhares de trabalhadores da saúde, milhares de pessoas. Então a gente aproveita nesse momento não apenas para agradecer, mas para contar o máximo possível com o apoio dos meios de comunicação para a mobilização nacional em torno da vacinação contra a poliomielite, contra a paralisia infantil, e a intensificação, a atualização do calendário de vacinação contra as demais vacinas que possam estar atrasadas no calendário da caderneta de cada uma das crianças brasileiras. Isso é muito importante, é assim que a gente ajuda a viver melhor e eu insisto, muito embora nós tenhamos desde 1994, o último caso é de 1990 no Brasil, 89. Desde 1990 nós não temos casos, 94 nós ganhamos o certificado de erradicação, mas nós infelizmente não podemos dar como vencida. Ano passado nós tínhamos apenas três países, agora já temos ocorrência de casos nesses últimos dois anos, somando em nove países, portanto são ainda um número pequeno de casos na maior parte desses países, mas nós não eliminamos a transmissão da poliomielite. Melhoramos muito no saneamento básico, temos essa arma que é a vacinação, as melhorias de condição de higiene da nossa população brasileira, mas uma vacina extremamente eficiente, efetiva e precisa do apoio de todos os pais, todos os responsáveis, para que no dia 15 compareçam ao posto de vacinação e quem não puder, no dia 15, ao longo das duas próximas semanas, garantir essa passagem com o seu filho entre seis meses e quatro anos, num dos postos de vacinação do SUS, para que nós possamos colocar em dia a caderneta de vacinação e fazer a vacina para as crianças de seis meses a quatro anos. Tá bom? A gente podia colocar à disposição, vamos... Ministro, só pediria para o senhor dar um tchauzinho com o Zé Gotinha para as nossas redes sociais. O Zé Gotinha, ele desceu, fugiu lá das redes sociais, mas depois ele vai estar respondendo aos entornautas sobre quaisquer dúvidas sobre o calendário vacinal e sobre a campanha também. Vamos lá, vai, faz assim, vamos lá. Viu? Beleza. Vamos responder lá fora ou aqui mesmo? A gente responde algumas perguntas aqui e o quebra-queixo lá fora. Ok, estamos à disposição, gente. Quem quiser tirar foto com o Zé Gotinha depois também, com a vontade. Boa tarde, ministro. Fernanda, TV Globo. No ano passado, foi encontrado vírus no esgoto em Viracopos. Foi um achado ocasional na época ou foi alguma coisa que elevou o grau de atenção com isso? Para isso que é feito o monitoramento, por isso que a gente colhe as amostras, tem um sistema de vigilância permanente. De fato, provavelmente, se circunscreveu a um viajante sem maiores repercussões, mas nós continuamos o processo de monitoramento e não houve novas identificações. São checagens constantes. Permanentes. Isso é importante, porque, como a gente diz, a gente tem que cercar principalmente esses locais onde você tem a presença dos viajantes, porque eles são os transmissores em potencial, no caso do vírus da poliomielite, em função exatamente da ocorrência de casos ainda. O ano passado eram em três países, agora nós trabalhamos com a ocorrência em nove países, países que foram aqui colocados. O número de casos ainda maior na Nigéria, no Paquistão e no Afeganistão, mas a presença ainda em outros países. Então, o mundo inteiro é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, e aquilo que nós, no Brasil, nos comprometemos a fazer do ponto de vista do regulamento sanitário internacional, que é manter a vigilância. Então, essa é uma maneira que a gente tem de fazer uma tentativa de identificação preventiva, mas não tivemos novas ocorrências. Claro, por favor, Júlio. O doutor Cláudio vai poder complementar. Se eu descobrir como funciona... Se aperta... Ah, isso aqui eu sim. Tem um curso intensivo, você aperta e vira. Vê se deu agora. Ah, deu. Perfeito. Depois de ter se encontrado esse vírus em Viracopos, a vigilância do Estado fez o monitoramento em Viracopos, na destinação final de esgoto, em comunidades próximas, não teve mais nenhum vírus encontrado. Como é um aeroporto internacional, provavelmente um tripulante portador de vírus fez uma paradinha no aeroporto e ele acabou no esgoto do aeroporto. Isso não tem qualquer significado do ponto de vista sanitário, mas serve para lembrar para a gente que sempre pode chegar um viajante com vírus. Se nós tivermos todas as crianças vacinadas, uma imunidade da população disseminada, esse vírus vai morrer. Ele não vai encontrar para quem, onde se reproduzir. Ministro Matheus, Portal G1. Duas perguntas. A primeira, de uma ordem mais prática. As crianças que estão acima de seis meses e não receberam nenhuma dose da vacina contra polio, elas têm que receber essas duas injetáveis e aí pode ser feito na campanha, não pode ser feito? Qual é o cronograma para essas crianças? E outra pergunta, esse aumento internacional dos casos gera algum tipo de protocolo novo ou de mudança de estratégia, tanto na imunização quanto na chegada dessas linhas, dessas rotas aéreas aí, desses países infectados? Não. Então, a sua primeira pergunta. Quando a gente recebe uma criança que está com o calendário não iniciado, a gente inicia como se ela estivesse tomando a primeira vacina aos dois meses. Então, ela vai receber a primeira vacina no dia da vacinação injetável. Vamos ver quais são as outras vacinas que ela também não fez para fazer. E, a partir daí, ela faz o calendário, ela cumpre o calendário como se ela estivesse iniciando. Então, ela vai tomar dois meses depois da segunda dose, 15 meses depois do reforço e assim por diante. Em relação a isso, mas é muito provável que, se ela chega sem fazer a vacina da polio, é que ela não deve ter feito quase nenhuma outra. Essa é uma situação extremamente rara no nosso país hoje. Extremamente rara. Não vou dizer que não exista. Eventualmente, nós identificamos. O trabalho dos agentes comunitários de casa em casa e tal, ele faz essa identificação e isso mudou muito no nosso país. Mas, se acontecer, é assim que é o procedimento. Em relação à segunda pergunta, não, não muda nada. O sistema de vigilância continua o mesmo. A campanha de vacinação nacional continua a mesma. A necessidade de manter uma cobertura acima de 95% para a proteção individual e para a proteção coletiva. Você veja que tanto a doutora Carla como o doutor Cláudio, eles destacaram muito, assim, no caso da vacinação contra a poliomielite e para várias outras enfermidades que são preveníveis por vacina, você não está preocupado apenas com a proteção da criança. A ideia é criar um ambiente de proteção coletiva. Então, aquela criança que recebeu a vacina vioral, ela vai depois, através da defecação das suas fezes também, colocar na comunidade, no meio ambiente, o vírus protegido contra a poliomielite. Então, é uma forma de disseminação, é uma doença que a transmissão é fecoral, ou seja, é a contaminação da água ou dos alimentos pelas fezes, e, portanto, a disseminação do vírus da vacina é que nos confere uma proteção coletiva. Então, por isso que a gente fala assim, nós não estamos preocupados, mas a minha criança é saudável, ela nunca vai para o Afeganistão, nunca vai para o Paquistão, nunca vai para, sei lá, para a Nigéria. Não é esse o conceito que se trabalha em termos de vacinação, é a proteção coletiva. No mais, o que a gente tem são todos, todo o trabalho que é feito com os viajantes, com as cargas, com todos seguindo o regulamento sanitário internacional. Então, todas as tripulações, os viajantes que vêm de lugares onde você tem determinados casos descritos de doença, a gente tem, quando chega no aeroporto, por exemplo, no porto, o registro das pessoas, o conjunto de informações e o monitoramento necessário. Nós, muito provavelmente, se não tivéssemos mais a ocorrência de casos de poliomielite por um certo período, ou seja, o atestado também, a certificação de que esses países estão livres da poliomielite, nós teríamos a decisão da interrupção, da vacinação, como nós já tivemos com a varíola, em que nós conseguimos erradicar a varíola. A poliomielite, nós estamos avançando progressivamente nesse sentido, mas ainda não podemos concretizar ou estimar uma data, porque depende efetivamente do controle nesses países mais pobres, com sistemas de saúde mais fragilizados, e principalmente países submetidos a conflitos, onde as crianças ficam muitas vezes confinadas em zonas onde a assistência humanitária, a assistência médica não chega. Esse talvez seja um dos desafios mais graves que a gente tem. São os preconceitos de ordem cultural. Eu lembro, por exemplo, que nós ainda temos muita desconfiança em algumas tribos, em algumas comunidades mais isoladas, que acham que, na verdade, a vacinação é medo de introduzir doenças, ou, por exemplo, em períodos de guerra, que o imunizador, o agente que aplica a vacina, é um espião que está tentando identificar posições dos seus inimigos em região de conflito, mas são questões que não interferem apenas na cobertura vacinal, mas em vários outros indicadores de saúde, educação, em condições socioeconômicas. Lamentavelmente, nós ainda temos isso na face da terra e esperamos um dia poder superar. O Brasil tem sido muito parceiro da Organização Mundial de Saúde nesse sentido. Boa tarde, ministro. Queria mudar um pouquinho de assunto. Queria a opinião do senhor sobre a proposta que foi apresentada ontem pelo senador Renan Calheiros, com a possibilidade de cobrança no SUS de procedimentos para faixas diferenciadas de renda? Olha, nós tomamos conhecimento, eu tomei conhecimento ontem à noite da proposta, nossa equipe está avaliando, por solicitação do nosso governo, e vamos levar a nossa contribuição. Na verdade, tem dois temas que tocam diretamente a questão da saúde. Um deles é o da judicialização. Há um consenso entre todos os gestores municipais, estaduais, nós do Ministério da Saúde, mesmo no Conselho Nacional de Saúde. Esse é um tema que nós estamos discutindo ao longo da conferência. É também uma percepção na área dos planos de saúde que nós precisamos aperfeiçoar os barcos regulatórios do nosso sistema de saúde em relação à questão da judicialização. Particularmente, já chego lá, particularmente para aqueles procedimentos que não foram submetidos à análise para incorporação tecnológica, procedimentos experimentais. Não me refiro nem apenas a medicamentos, mas a procedimentos, muitas vezes em fase 2, fase 3, que se quer segurança, registro da Anvisa, registro mesmo em outras agências, agência americana, agência europeia, e muitas vezes são submetidos à nossa população, e o Brasil acaba virando plataforma de lançamento de produtos sem confiança, sem ter sido atestado a sua efetividade, a sua eficácia, a sua segurança. No segundo ponto que você nos traz, que diz respeito à cobrança, já há uma cobrança. O sistema de saúde não é gratuito. A população brasileira contribui através das suas contribuições, dos seus impostos, e tal. Agora, o debate sobre o financiamento é muito bem-vindo. O debate de como compartilhar com a sociedade brasileira, eu tenho sempre levantado essa questão, é um debate que o Congresso Nacional tem que ser feito. Não acredito que haja viabilidade na proposta, tal como ela, no primeiro momento, aparece, cobrança de acordo com a classe social, seria mais ou menos equivalente ao modelo chileno, que não mostra nenhuma eficácia. Nós temos na nossa Constituição um sistema universal, é uma luta da sociedade brasileira, do qual a gente compartilha, participamos dessa luta e a defendemos, mas, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade do Congresso Nacional e da sociedade brasileira fazer uma discussão sobre o financiamento da saúde. E, nesse ponto, eu fico muito entusiasmado, porque é uma agenda importante para a sociedade brasileira e para o Congresso Nacional, como só para aqui o NART, é uma agenda necessária. Vamos lá, gente? Rosana, da Rede Amazônica. Cadê você, Rosana? Estou aqui. Ministro, tem uma estratégia diferenciada para algumas regiões, por exemplo, a região norte, que tem um saneamento deficitário em relação a outras regiões do Brasil? Tem uma diferenciação nessa campanha que vocês estão fazendo? Tem na logística. Na verdade, como fazer garantir que a população amazônica, normalmente, com exceção daquelas que vivem nas capitais ou nas cidades um pouco de maior porte, ela é bastante dispersa. Ela vai se distribuindo nas vilas, nas comunidades, ao longo dos rios. E nós temos, mas já não é de hoje, o Programa Nacional de Imunização, o SUS, conseguiu estabelecer, ao longo dessas últimas décadas, uma logística extremamente qualificada para fazer com que cada criança, no dia 15, independente se ela está em uma aldeia indígena, independente se ela está em uma comunidade ribeirinha ou no semiárido, não importa, no quilombola, no assentamento rural, nós estamos garantindo. Por isso que, além dos 38 mil postos, 36 mil postos fixos, nós chegamos a 100 mil postos de vacinação, exatamente porque nós mobilizamos barcos, aviões, helicópteros, lanchas, voadora, cavalo, bicicleta para chegar na zona rural. Mas é uma estratégia já adotada, testada, experimentada, aprovada. As primeiras equipes que saem para garantir que no dia 15, quando o posto de saúde abre para começar a vacinação, em algumas localidades, partem dois, três dias antes. E detalhe, cuidando pela manutenção da cadeia de frio, porque essa é uma questão que a gente é muito importante, quer dizer, você não pode ter variação na temperatura, você não pode deixar a vacina ou congelar, ou esquentar, porque a gente perde a qualidade. Mas é uma coisa que nós fazemos. Só para você ter uma noção, eu, quando era estudante de medicina, participei da segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E isso faz tempo para caramba. Então, assim, a gente aprendeu muito. Eu lembro de ir vacinar na zona rural do Rio de Janeiro, olhar lugares que eu jamais imaginei encontrar, lindíssimos, etc., mas que a gente demorava quatro horas para chegar em uma fazenda, onde a gente ia encontrar 12, 18, 30 crianças espalhadas, aglutinava os fazendeiros da região, levavam todas para um único lugar para facilitar. Mas é uma estratégia que o Brasil faz desde 1981. É isso? 91. Não. Campanha de vacinação. Ah, não. Campanha 80. Desde 1980. Desde 1980. Eu participei disso. Em 81 foi o meu primeiro ano de faculdade, foi o meu primeiro ano que eu tive a oportunidade de participar de uma campanha de vacinação. Então, nós aprendemos muito como fazer essa logística. E eu diria, olha, mas com toda certeza, não há lugar desse país aonde a gente não chegue hoje, onde o SUS, o Zé Gotinha, não esteja presente. É um esforço muito grande das prefeituras, dos governos estaduais, de voluntários, de equipes que se mobilizam para garantir. No dia 15, a grande mobilização, e ao longo dessas duas semanas, vou chamar assim, vou usar uma expressão, o arrastão, né? Quer dizer, a intensificação desse momento em que a gente olha as carteiras de vacinação, a gente conta com muito apoio dos agentes de saúde, do pessoal da área de educação, que também mobiliza para que as crianças levem a carteirinha de vacinação na escola, na creche, para a gente poder olhar se está em dia ou não. Então, é um, é uma estratégia que varia de região para região, de acordo com o grau de dificuldade, grau de isolamento de muitas comunidades. Aliás, a Organização Mundial de Saúde usa o Brasil como exemplo. Nós eliminamos a polio em 94. E um país de dimensão continental, quer dizer, imaginar a gente conseguir eliminar a polio em regiões pobres, que tinham graves deficiências de saneamento básico, hoje a gente já mudou muito essa realidade, é o exemplo típico de que um sistema nacional de saúde, público e gratuito para todo mundo, viu? Público, gratuito para todo mundo, ele funciona. Você acompanhou o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Até o dia 31 deste mês, a meta é imunizar 12 milhões de crianças, entre seis meses e cinco anos incompletos. Isso representa 95% do público-alvo, o que significa 12 milhões e 700 mil crianças. O Brasil está livre da paralisia infantil desde 1990, mas a vacinação é fundamental para que não sejam registrados novos casos da doença. Lembrando que a poliomielite é causada por um vírus e provoca paralisia irreversível, especialmente nos membros inferiores. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Obrigado.